Outro acidente também grave no final de semana foi na rodovia Carlos Joistraz e há informação que nesse acidente também o motorista estaria tirando racha. O motorista desse carro perdeu o controle, bateu contra um poste e capotou. O acidente aconteceu na rodovia Carlos Joistraz na região norte. O veículo ficou completamente destruído. Ricardo Severino, de 20 anos, sofreu ferimentos leves, mas a passageira foi atendida pelo SEAT, equipe médica do SAMU, e foi levada para Santa Casa, correndo risco de morte. Teve um ferimento ali no crânio, um traumatismo crânio-cefálico. Sofreu bastantes curações no corpo inteiro. Teve também uma suspeita fratura ali no ombro. A vítima estava, segundo informações do nosso socorrista, que chegaram primeiro no local, ela estava consciente até um determinado momento. Posteriormente, ela acabou perdendo a consciência, vindo a agravar o seu quadro. Mas, segundo informações de terceiros, foi que haviam dois carros ali em alta velocidade. Um deles tentou desviar de uma moto e acabou colidindo com o poste. Além do poste virar o solo, o veículo capotou. Teve a perda do motor ali, que acabou saindo do carro. Dá para perceber que a gravidade ali do acidente foi alta. Quanta imprudência no trânsito, né? A jovem, segundo assessoria de imprensa da Santa Casa, Taísa Soares Marchão, de 21 anos, teve trauma de crânio grave e está na UTI sedada e entubada. O motorista teve algumas escoriações pelo corpo e foi liberado na sequência.